Música A comparecer a minha vida Música 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 Boca 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 Boa! 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 Está aberto, Drago! Está aberto! Olha o celular em cima! Tira, por favor! Boa! 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 Tira, brother! Obrigado. Boa! 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 Característico Fox Boa! Boa! Isso, João! Boa! 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 Boa agora! Vem para cima! Boa! Booo! Boa, Seville! Boa! Boa, Seville! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Boa! Ae, garoto! Ae! Ae, garoto! Ae! Ae, garoto! Vem a cor, Zilli! Dá pra voar já, hein! Dá pra voar já, Zilli! É o último round! Ae! Tenta assim! Vamos pegar mais! Boa, Ciri! Boa, Ciri! Boa! Tá muito lento, Ciri! Ele tá muito lento! Eu acho que ele vai atirar direito mais. Boa! Vem pra cá! Vem pra cá, hein, Ciri! Boa, Ciri! Boa! Untuk caramba! O que é isso? O que é isso? Eu não tava sem conseguir. O que é isso? Tá cansado, tá bem! Tá aqui, o cara é o que é isso? Tá aqui, o cara é o que é isso? Vai virar o que é isso? Vai virar o que é isso? Tá aqui, a barra! Tá morrendo, você! 10 segundos que eu tava com isso! Vai virar o que é isso? Boa, boa, boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!